Olha, nós estamos aqui com o abaixo assinado dos moradores do Alto das Neves, um dos bairros mais antigos e populosos de Caporanga. E esse documento de endosso coletivo, que será encaminhado à promotoria de justiça, diz respeito à única escola do bairro que está fechada. Há quase quatro anos a Prefeitura fechou a escola Jacinta Paulo, com o argumento de que esse educandário seria reformado, e entra ano e sai ano, e nada dessa reforma ser concluída, um prejuízo imenso para a educação dos meninos e meninas do Alto das Neves. E hoje, 12 de outubro, uma data simbólica. Então, as crianças do Alto das Neves estão sem escola, estão sendo mandadas para uma escola, um prédio de uma antiga escola do Estado, que foi locada à Prefeitura e recebe hoje esses meninos, a escola, a antiga escola Padre Diniz. Mas, segundo os moradores, é uma escola que não oferece condições estruturais adequadas. Há informação de teto ruído, há informação de esgoto, há informação de formigueiro, inúmeros problemas. Então, esse documento tem centenas de assinaturas, são moradores do bairro, pais e mães de crianças, que estão profundamente insatisfeitos com essa irresponsabilidade da Prefeitura de fechar a única escola do bairro e passar três, quatro anos sem a conclusão dessa reforma. Então, o Alto das Neves, que já não tem nada, não tem uma creche, não tem uma praça, não tem uma quadra esportiva, e a única coisa que tinha, a escola, foi fechada e ninguém sabe quando vai ser reaberta, porque é uma reforma que não tem prazo para terminar, porque não está sendo tocada com vontade. Essa é a questão. É uma prefeitura poderosa, com muito dinheiro, muito recurso, e infelizmente, até agora, não reformou a escola Jacinta Paulo e os moradores extremamente revoltados e com razão. Então, os moradores pedem respeito, querem respeito, precisam de respeito. Então, a gente espera que, a partir da chegada desse documento, a promotoria de justiça ou o Ministério Público possa fazer alguma coisa e tem a obrigação de fazer, chamar a Prefeitura para o diálogo, e se não for possível o diálogo, no sentido de apressar essa reforma, se não for possível essa conversa, esse entendimento, que o Ministério Público abra um procedimento para que investigue a responsabilidade da Prefeitura, essa omissão, essa negligência que está prejudicando tanto o bairro Alto das Neves, mas é um prejuízo imenso para a educação escolar pública do Alto das Neves, porque os meninos precisam estudar na escola do seu bairro e também pelo fato de que a escola que foi locada pela Prefeitura, o prédio que foi locado pela Prefeitura, não oferece condições mínimas para um ambiente escolar adequado. Então, é preciso que se faça alguma coisa e os moradores estão fazendo. Cataneados pela Fundação Humanitária José Francisco de Sousa, assinaram esse documento e ele vai para a promotoria de justiça para que alguma coisa possa ser feita do ponto de vista do Ministério Público e a Prefeitura possa, de fato, a partir da ação ministerial, cumprir a sua responsabilidade.